Barulho da favela tem nome porra Diretamente DJ Doveia Elas quer o site Marconex Marcon, 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 Marconex DJ Goz Que só lança as porra Que só lança as porra Que só lança as porra Ela bebe, ela fuma, ela vive em braça dona Mas essa novinha tá com medo do corona Invertei uma vacina que pra ti vai ser a cura Toma picada na bunda, picada na bunda, picada na bunda Fui tomar picada fatal como de costume Sua amiga tá tomando sem sentir ciúmes Toma picada fatal, toma picada fatal Toma, 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 toma Toma picada na boca Toma, 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 toma Toma picada na boca Elas que é o site Marconex, Marconex, Marconex DJ igual esse solo que só lança as poras Ela bebe, ela fuma, ela vive em brasa dona Mas essa novinha tá com medo do corona Inventei uma vacina que pra ti vai ser a cura Vira de quatro pra mim, mulher Toma picada na bunda, picada na bunda, picada na bunda Toma picada na bunda, picada na bunda Toma picada na bunda, picada na bunda, picada na bunda Toma picada fatal, como de costume Sua amiga tá tomando sem sentir ciúmes Toma picada fatal, toma picada fatal Toma picada na bunda, picada na bunda, picada na bunda Toma, 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 toma Toma picada na bunda, picada na bunda, picada na bunda